A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom dia. Bom dia. Começou um bocado mal o dia. Começou de bom. Já foi mais de meio a sotaque. Os reis contra a quina quina. O X. Eu com os reis. Quer dizer, isto começou ainda há meia dúzia de minutos e já... Então... O X. O X. Enfim, quer dizer, isto não começou a dizer da melhor maneira. Não. Vamos ver se não sou isso aí. Não. Não estou a brincar. Sim. 10, 20... O dobro eu já vou falar contigo. Ok. Vamos lá. Obrigado.